O estudo que eu quero compartilhar com vocês é de uma passagem que eu acho muito interessante de Jesus, que é dar a outra face ou se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Jesus Cristo foi um revolucionário ao seu tempo. De fato, revolução é trazer algo de novo do status quo do pensamento vigente. E Jesus fez isso em vários aspectos. Ele, frente a uma norma, uma cultura, uma forma de pensamento, Jesus então trouxe um pensamento diametralmente oposto. Em vários momentos ele faz isso. Mas eu acho que o que extrapola em muito o pensamento da época e às vezes até de hoje é esta passagem especial. Essa passagem eu trago, claro, dentro da Bíblia, onde nós temos a passagem, mas também Kardec compila uma série de ensinamentos bíblicos nesse tópico Amai os Vossos Inimigos. E essa é a grande revolução de Jesus. Quer dizer, Jesus, no pensamento da época e de hoje, nos ensina que o segredo, o seu caminho, o seu ensino é amar os inimigos. E ele começa falando exatamente essa passagem de Mateus e também Lucas, é muito interessante. Porque ele fala assim, se você amar o seu amigo, aquele que você gosta, aquele que você... Isso todo mundo faz. Não faz isso até o bandido? Até o pior dos criminosos não faz isso, não ama as pessoas que gostam dele, né? Seja o seu parceiro de crime, seja a sua mãe, seja a pessoa que o lhe acolheu em algum determinado momento. Agora, o difícil mesmo, o desafio é amar os seus inimigos. Aí Kardec pega essas várias passagens e compila nesse tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado, que ele denomina de Amai os Vossos Inimigos. Então, está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base do nosso ensino. Agora, eu quando vou trabalhar um texto, um pedaço do texto da Bíblia, eu gosto de trabalhar ele num todo. Porque a gente pode ter uma certa... Quando a gente tira um pedaço, uma frase, a gente pode ser levado a uma conclusão diferente daquilo que realmente se dizia. E é isso que a gente vai fazer, essa proposta que a gente tem. Então, vamos lá. Vamos pegar a parte de Mateus, que fala sobre isso, e vamos tentar esmiuçar essa passagem de Jesus. Então, olha lá. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas, dê a quem pede, e não volte às costas aquele que deseja pedir algo emprestado. Vamos entender esse contexto como um todo. Eu acho bastante interessante, porque a passagem não é só dar a outra face. Porque dar a outra face me parece um pouco... anti-humano. Se a gente pegar só essa frase, dar a outra face, me parece muito anti-humano. Nem todo mundo sabe, mas eu estudei em colégio de padre. Eu sempre falo isso, alguns sabem disso. Eu estudei em colégio de padre. Não é à toa que eu tenho essa... quase um seminarista. Mas aí o problema é que eu chegava no colégio de padre e eu não concordava com algumas coisas. Só que eu sou espírita de berço. Então, embora estudei em colégio de padre, eu sou espírita de berço. E aí eu era um pobre coitado, porque você tinha lá no colégio de padre, o padre que dava aula de religião. Eram retirados os evangélicos, que daí vinha uma moça evangélica da aula. E eu era o que sobrava, o pobre coitado espírita, que ia para a coordenação. Eu ia para a coordenação, porque eu não podia nem ter aula de catolicismo e nem ter aula de protestantismo. Então, eu ia... e você, eu queria. Eu queria participar, porque eu gostava, né? Talvez isso era um resquício das outras encarnações. Então, eu gostava de participar. Só que o problema é que eu questionava bastante. E eu questionava esse especial, porque é um conto... Para mim, me parecia muito estranho quando Jesus fala da outra face. Veja só. Existe uma coisa chamada... se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Tá de sacanagem? Veja, isso não faz sentido. Quando você olha só essa frase, isso não faz sentido nenhum. Então, a gente precisa ter uma explicação melhor do que essa. Porque qualquer pessoa, qualquer ser humano que receba um tapa literalmente no rosto, ele não vai da outra face. Ele vai ou fugir, ou ele vai bater. Esse é o instinto. Nós somos treinados para isso. Nós evoluímos nesse contexto. Nós viemos num caminho evolutivo, e assim a gente aprende na doutrina, desenvolvendo. Então, se alguém quiser detalhes, é muito interessante o livro Evolução em Dois Mundos. Mas se quiser um resumo, pega lá o Acaminho da Luz. E você vai poder visualizar em toda uma trajetória da célula para reagir instintivamente a uma agressão. Isso faz parte do princípio da conservação do ser humano, que é um princípio importante. E aí, quando você ouve uma frase dar a outra face e você interpreta literalmente, ela me parece um contrassenso. Então, a gente precisa estudar um pouquinho mais isso. E dentro das formas de interpretação normativa, que é exatamente o que eu... Só que é uma norma, né? E era a lei vigente, depois que a gente separa o estado da religião. Mas até então, as normas, o Velho Testamento, tudo isso fazia parte de uma normativa. Existem várias formas de interpretar a norma. A mais simples, a mais singela, é uma interpretação literal da norma. A interpretação literal da norma, ela é feita por qualquer pessoa que saiba ler e escrever, e não seja um analfabeto funcional. Você olha a lei, vê o que ela está escrita, e depois você diz o que está escrito. Isso é uma interpretação, ela é válida, ela é interessante, mas ela não é a única forma de interpretação. Essa é a interpretação mais simplória da legislação. Existem outras formas de interpretação. Dentro do direito, a gente estuda várias formas. A que eu mais gosto chama-se interpretação teleológica da norma. Em que você pega uma norma e você interpreta aquela norma de acordo com todas as outras normas que você conhece dentro de um contexto. Por isso que quando você faz uma pergunta para um advogado, vocês já perguntaram para um advogado, é desesperador, não é? Você fica lá uma hora e meia perguntando uma coisa para o advogado e ele responde para você? Depende. Não é? Depende? Depende é a resposta padrão do advogado. Mas ele não é porque ele está querendo te sacanear. É porque às vezes, mesmo com uma hora e meia de informação, não é suficiente para a gente montar um caso. Ele precisa analisar documentos, ele precisa analisar uma série de coisas, porque quando você faz uma pergunta para mim, a minha cabeça começa a ficar doida, ela começa a lembrar de todas as normas que eu já vi alguma vez na vida que podem estar relacionadas ao seu caso. E aí, trava. Aí a resposta é depende. E isso é uma interpretação normativa, isso é uma interpretação teleológica, porque às vezes as pessoas olham, Ah, isso aqui não é constitucional, ou isso aqui é ilegal, ou isso... Não, calma, tem várias formas de interpretar. Às vezes uma norma é legal, mas ela é inconstitucional. Às vezes a norma é constitucional, mas ela é injusta. Tem várias formas de... Então, a gente fica doido. Então, e essa é a maneira que eu acho mais adequada, e que Kardec faz no Evangelho Segundo o Espiritismo, para interpretar as normas trazidas por Jesus. Porque se você interpreta literalmente dar a outra face, para mim não faz sentido. Ela não vai fazer sentido. Então vamos entender isso aqui. Vamos fazer uma construção dessa linha de raciocínio. Vamos começar do início. Então, no início, Jesus fala lá. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Todo mundo conhece a famosa Lei de Italião. Todo mundo já ouviu falar nessa Lei de Italião. Na realidade, ela não é exatamente a Lei de Italião. Ela foi encontrada pela primeira vez nessa pedra aqui, que chama-se Código de Amurabi. O Código de Amurabi é a lei mais antiga que a gente tem escrita. Pode ser que tenha outras leis, mas a lei mais antiga que a gente tem escrita, chama-se essa pedra aqui encontrada, chamada Código de Amurabi. O Código de Amurabi está datado de 1700 e alguma coisa antes de Cristo. E ele traz exatamente essa expressão. Olho por olho, dente por dente. Que parece uma coisa ruim. No primeiro momento, hoje a gente já está tão aculturado com a legislação moderna, que quando a gente olha o olho por olho, dente por dente, parece uma coisa ruim. Mas não foi, não é. Na realidade, é uma evolução normativa. O que acontecia? Bom, o ser humano, como diria Aristóteles na sua tese A Política, escrita 270 anos antes de Cristo, ele diz assim, o ser humano é um animal político. Isso não é um xingamento, por mais que pareça. Não é. E o que significa isso? Aristóteles diz o seguinte, o ser humano só se satisfaz quando ele vive em sociedade, quando ele vive em comunidade. Então, para Aristóteles, a grande satisfação humana é viver em comunidade, certo? Então, ele tem esse... Ele, dentro do ermitão, por exemplo, para Aristóteles, ele nunca vai ser feliz plenamente. Então, ele precisa viver em sociedade, em comunidade, para que ele se sinta bem. Ok. Só que para viver em sociedade, a gente precisa criar regras de convivência. Porque senão não dá certo. Já experimentaram uma coisa chamada casamento? Legal. Casamento é uma instituição da qual se estabelece regras, não é mesmo? Não é isso? Para que haja uma boa convivência. Onde, normalmente, você tem uma imperadora e que determina essas regras para os demais entes da casa. Mais ou menos assim. Dizem. Dizem. Mas, de qualquer maneira, são regras pré-estabelecidas. Ok. E aí, você tem lá essas regras de convivência. São regras que são do direito civil. Então, o direito civil, ele nasce no primeiro momento em que as pessoas resolveram criar regras de civilidade, de convivência. Só que você, imediatamente, você cria o direito penal. E o direito penal serve para punir as pessoas que não cumprem as regras de civilidade. Então, a gente cria dois direitos por essência. Um deles estão... E os dois deles estão esculpidos no Código de Amurabi. E o Código de Amurabi, que, na verdade, naturalmente, só foi escrito e a legislação vem antes disso, porque havia uma legislação oral, ela dizia o seguinte, antes dessa lei, dizia o seguinte, olha, fulano foi lá e matou Cicrano, né? Com o exemplo de direito penal, Mévio mata Tício, né? E aí, o que que acontece? O parente de Tício vai na aldeia de Mévio e mata todo mundo. Era essa a forma de resolver o problema. Ah, já que isso aconteceu, ele vai lá e destrói com todo mundo. Não só mata Mévio, como ele mata a esposa, os filhos, a fazenda dele, queima todo mundo e tal. Essa era a forma de se fazer justiça. Vem a lei de Italião e fala, não, olho por olho, dente por dente. Isso é uma evolução normativa. Ele fala assim, se a tua ofensa chegou a ferir o seu olho, o máximo que você pode ferir do seu ofensor é o olho dele. Isso é interessante, sim ou não? É uma forma de justiça, certo? É uma evolução da justiça. Então, se fulano foi lá e eventualmente matou o seu filho, você tem o direito de matar o filho dele ou torná-lo escravo. E aí você começa a equilibrar essas regras, que são bárbaras para nós hoje, mas que na época era uma evolução normativa importante, porque a gente tem que entender a legislação como um todo. Essa legislação foi esculpida em várias outras legislações, primeiro no Código de Amurabi, mas depois em outras legislações, e inclusive no Velho Testamento. Por isso que Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Pela lei esculpida no Velho Testamento, que era a legislação, você poderia punir aquele seu ofensor no limite da punição. E é interessante isso, eu vou fazer um paralelo rápido para que a gente entenda que a legislação atual não difere muito disso, sim ou não? Se a gente for analisar, por isso que a gente tem que entender, que a lei divina, a justiça divina, e a justiça humana, está muito longe da justiça divina, muito longe. Se a gente não compreender, porque às vezes a gente acha que a gente está, em 2021, nos Estados Unidos da América, no país mais tecnologicamente avançado e tudo mais, e acha que a gente está muito longe disso. Na realidade, o que a gente fez de salto normativo, é que a gente deixou de aplicar a vingança, porque isso é uma forma de vingança, sim ou não, vamos traduzir o olho por olho, e a gente entregou para o Estado o direito de fazer a vingança. Foi isso que a gente fez. Essa é a grande diferença. Então, aí o Estado é o único que pode fazer justiça. Só que essa justiça, muitas vezes, está muito longe da justiça divina. Por que isso que é importante? Porque a chave para entender o que Jesus quis nos dizer aqui, é entender que ele não estava falando, primeiro, dar a outra face fisicamente, e ele não estava falando de justiça humana. Ele está falando da justiça divina. A chave para entender isso aqui, é a gente compreender como que funciona a justiça divina. E a justiça divina está lá, muito bem escrita por Kardec, lá no céu e inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. E palestra que eu, inclusive, já dei aqui, em duas etapas, do Código Penal da Vida Futura. Mas, a gente vai resgatar rapidamente, porque a chave para entender o que Jesus quis dizer em dar a outra face, é compreender a justiça divina. Porque se a gente aplicar a justiça humana aqui, não vai dar certo. Porque o que nós fizemos? Então, entregamos para o Estado, Então, agora, quando Caio mata Mévio, dentro da justiça humana, o que acontece? A família de Mévio não pode fazer mais nada. O Estado toma para si o direito e o dever de processar Caio. Mas o que acontece com ele? Ele sofre a punição prevista na norma. E essa punição resulta em quê? Em reeducação, essa pessoa realmente resgata, Mévio passa a viver depois disso, a família de Mévio fica feliz, mesmo que ele receba lá a pena de morte, que nada mais é do que o olho por olho, dente por dente moderno, né? Então, o Estado vai lá. E eu não estou nem sendo a favor, nem contra. Cada um tem a sua opinião sobre isso. Eu não vou expor a minha opinião sobre isso nesse momento, que não é o momento oportuno para que a gente trave uma discussão. Mas o fato é que a justiça atual de 2021 não foge muito do que era a justiça de dois mil anos atrás. Com a grande diferença é que agora não se pode mais fazer vingança pessoal e a gente entrega para o Estado o dever de fazer essa justiça que beira muito mais uma vingança. Agora, a justiça divina, ela está atrelada a um outro fator. A justiça divina, ela está atrelada ao amor e à misericórdia de Deus. Então, é completamente diferente quando você pega e estabelece uma relação no sentido de um homicídio como esse, como é que se resolve esse homicídio através da justiça divina? Como é que se resolve um homicídio através do que a gente aprende com Kardec, com a espiritualidade e com Jesus? Esse homicídio é resolvido primeiro quando o agressor se arrepende daquele momento, porque enquanto ele não se arrepende da sua falta, ele não toma consciência daquele mal que o causou e ele sofre, porque o sofrimento é em virtude de todo o mal, todo o bem que a gente deixa de fazer, ou seja, todo o mal que a gente acaba praticando. Mas depois do arrependimento, ele tem que regressar à norma entendendo a gravidade da situação através de uma expiação, então ele tem que passar por momentos para que ele compreenda aquele mal que ele praticou e depois ele tem que provar aquele. E como é que você faz isso? Aí a literatura espírita é fantástica, recebe aquele que ele matou como filho, ou ele vem como filho daquele, ou ele vem como um parente distante que a gente não gosta e tem que se desenvolver aquele amor. Por quê? Porque a chave da justiça divina, ela não é com a punição, não é olho por olho, dente por dente. A chave da justiça divina chama-se amor e misericórdia. Porque se Deus fosse de fato unir a cada um de nós todas as faltas de uma vez só, não estaríamos aqui. Não estaríamos. Porque, levanta a mão para mim quem não cometeu nenhum mal nas últimas 10 mil encarnações. Tá bom, ninguém lembra, mas provavelmente se estamos aqui é porque cometemos. Se está nas fileiras espíritas, mais ainda. Se é palestrante, muito mais. Então você tem muito mais a resgatar. Então, imagino eu, imagino eu. É, é pela minha régua que eu meço. Aliás, essa é a única forma que a gente consegue medir, pela nossa régua. Mas o fato é que a gente tem que entender a justiça divina e entender essa forma para que a gente possa entender a passagem. E é por isso que é interessante, é muito difícil. E aí, é por isso que a minha cabeça ficava doida quando eu estava na aula da escola dentro da igreja, na aula de religião, e eu não conseguia compreender isso. Porque, embora eu tivesse nas fileiras espíritas desde praticamente nascido, dois aninhos, então nem lembro de não ser espírita, ainda não tinha maturidade para compreender a profundidade do que Kardec veio nos trazer através dos seus ensinamentos. Então, a partir de então, a gente começa a falar UAU! Isso aqui é profundo demais! Então, Jesus começa a falar. Isso é importante, porque se a gente não ressignificar determinadas categorias, determinados conceitos, a gente não vai conseguir entender nem o espiritismo, muito mesmo o cristianismo. Por quê? Porque, na realidade, a gente, às vezes, está na fileira espírita e continua falando a mesma coisa. Ah, porque se você for mal, você, então, vai sofrer bastante, você vai para o inferno, não é assim que isso é dito? Aí, na fileira espírita, não. Se você for mal, o que vai acontecer quando você desencarnar é que você vai ficar sofrendo anos no umbral. Inferno. Não, não, umbral. Não, não. O que você descreveu para mim chama-se inferno. Você só deu outro nome. Você não ressignificou. O umbral não é um lugar, senhores. O umbral é um estado de espírito. Eu sempre brinco. Se você morre de medo de ir por umbral, é porque você já está lá. E você vai toda noite para lá, provavelmente. Então, são situações que a gente tem que ter consciência. Um umbral não existe como lugar. Ele existe como psicosfera, como somatório de energias daquela consciência. Somatório de consciência. Então, isso é importante. Então, você não vai para o umbral. Você já estava lá. Você só é transferido. Você só deixa a vestimenta física. Então, isso é muito importante. Ah, não. Mas agora, se você for bom, se você fizer tudo bem, se você não sei o que lá, você vai morrer e vai para o céu. Vai tocar harpas e tal. Não, não, não. Isso eu não acredito mais. O que acontece é que, se você for bom, se você fizer o bem, se você praticar o bem, quando você desencarnar, você vai para nosso lar. Como se só existisse. A única colônia do mundo é nosso lar. Aí você vai para nosso lar, mas você não vai tocar harpa. Porque lá, não, não tem harpa, mas tem as óperas, tem um pessoal que canta assim, céu. Não, não. É nosso lar, colônia espiritual. Céu. Você não se ressignificou. Você continua achando que, ao desencarnar, você vai para o céu ou para o inferno. Você só deu outro nome. Sendo que eu gostaria muito de ir para Júpiter, segundo os relatos da revista Espírita, como que funciona lá em Júpiter e tal. Eu nem precisava estar em Júpiter. Podia ser uma das 60 luas de Júpiter. Eu já estava feliz. Mas, aí é que está. O Espiritismo nos convida a expandir determinados conceitos para que a gente possa compreender, de fato, o que Jesus quis dizer. Por que isso que Jesus quis dizer? O que Jesus quis nos dizer aqui é a aplicabilidade da justiça divina no dia a dia e não da outra face fisicamente. Isso é muito importante para que a gente possa compreender esse conceito. Tranquilo? Porque, senão, a gente vai ficar sempre discutindo da mesma maneira que era há dois mil anos atrás. Beleza? Então, e aí Jesus complementa? Ah, tem uma passagem aqui, só porque eu gosto bastante que Mahatma Gandhi tem várias coisas muito interessantes. Ele que nem cristão era, né? Então, de olho por olho e dente por dente, o mundo acabará cego e sem dentes. E assim vai funcionar sobre a justiça divina. se a justiça divina fosse a justiça do olho por olho e dente por dente, como às vezes a gente acredita, porque quando alguém ingressa nas fileiras espíritas, que, ah, porque você matou, na próxima vida você tem que vir sofrer e ser morto. Não. Não é assim que funciona. Porque, senão, todo mundo vai ficar morrendo e matando, morrendo e matando. Embora isso aconteça, né? Espíritos que vêm matando ou morrendo durante 10, 15, 20 encarnações, um ou outro, só alterando a posição entre vítima e carrasco. Porque ainda não compreenderam e aí vão ter que despertar através do amor como é que vai funcionar essa brincadeira para que eles possam não sofrer mais, né? Mas, a gente que está sendo convidado na última hora para sermos os trabalhadores da última hora e compreendermos essa fantástica doutrina, é a gente estar sendo convidado a ter uma compreensão um pouco diferente dessa situação e, quem sabe, a gente estancar porque, muitas vezes, somos vítimas, mas já fomos os algozes em outro momento. Então, isso é bastante importante. A justiça divina também não é olho por olho e dente por dente. Então, vamos lá. Passada essa introdução de meia horinha e agora vamos começar, de fato, as duas horas e meia de aula. Né? Aula, é isso, né? Não, não, não. Mas eu digo, não resistam ao perverso, ao mal, aquilo que é muito mal, né? O perverso é algo que é muito mal. Embora, às vezes, em algumas traduções evangélicas, o perverso, ele é intitulado como o demônio, né? Como o diabo, o capeta e tudo mais e que é uma tradução, às vezes, um pouco equivocada, né? Porque mesmo o daimon, na verdade, da Bíblia, não é exatamente uma entidade e sim um estado de ser mal, né? Você lutar contra o seu próprio daimon, contra o seu próprio demônio, né? Então, cada um de nós temos o nosso próprio demônio. Isso é muito duro, porque o espiritismo é uma religião para quem tem maturidade intelectual e aí você tem que falar assim, olha, na verdade, e eu sempre digo isso, eu tenho saudades do demônio. Eu falo isso, porque eu tenho muitas saudades, porque antes a culpa era dele. Com o espiritismo, a culpa é minha, o meu demônio interno, que na verdade já era o demônio daimon grego, que da filosofia, que já vinha, esse daimon que eu tenho que destruir dentro de mim, às vezes. Porque às vezes ele é importante. Em determinados momentos, nós vamos visualizar. Esse daimon é importante, às vezes, porque ele nos garante o instinto de preservação. E o instinto de preservação, ele é lei. Jesus não poderia revogar uma lei. Como é que Jesus poderia revogar uma lei biológica? Que hoje a gente sabe que ele mesmo criou, né? Uma delas. Talvez foram um dos grandes legisladores há 4,5 bilhões de anos. E aí você tem que ler o A Caminho da Luz ou Evolução em Dois Mundos para poder entender como que ele já era esse espírito legislador e criando toda essa lei. Então o instinto de preservação foi uma lei divina que foi desenvolvida por Jesus, inclusive, aqui e por sua equipe. E como é que ele pode revogar essa lei? Então esse daimon, às vezes, ele é importante. Mas vamos lá. Se alguém oferir na face direita ofereça-lhe também a outra. Então, já chegamos à conclusão, pelo menos eu tentei demonstrar, que nós não estamos falando de fisicamente isso, né? O instinto de preservação, ele é importante e nós não estamos... Então, do que estamos falando? Se nós não estamos falando a interpretação, ela não é uma interpretação literal. e nós estamos falando de fisicamente dar a outra face, o que estamos falando? E aí vem Kardec dentro da sua genialidade, né? E ele diz o seguinte, abre aspas, os preceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Vamos traduzir, né? Vamos lá. Então, olha só, quando eu penso que é uma desonra entregar a outra face, porque se a gente não está falando fisicamente, a gente está falando moralmente, a gente está falando, poxa, se eu receber uma determinada ofensa, o que eu tenho que fazer? Hoje, todo o tempo, a gente recebe uma ofensa, se ou não, na sociedade em que viver, seja ela no trânsito, um cara que fecha a gente, no trânsito, então, é o melhor de todos os exemplos, porque no trânsito, a gente realmente se mostra para que veio, né? O Daimon, na verdade, assume o trânsito, né? E aí, a gente vê aquela loucura que a gente faz. Mas lembra daquele desenho do Pateta, que ele era o senhor bom e o senhor mal, quando ele entrava no carro? Quem não assistiu, assista, né? Então, que ele era bonzinho, todo gentil, cortês no dia a dia, ele entrava no carro e ele ficava um monstro, né? E xingava todo mundo e fazia um monte de coisa e tal. É mais ou menos o que acontece. Veja que isso não é novo e não é só para mim, é para todos nós. Mas, às vezes, a gente é ofendido no Facebook, às vezes, a gente é ofendido no Instagram, no TikTok, sei lá, tem tantos hoje de aplicativos e tal. E a gente pode ser ofendido no trabalho e como a gente reage? Qual é a nossa reação? Porque é isso que ele está perguntando. Se a gente não está sendo fisicamente, o que ele está combatendo aqui? O que Jesus veio combater aqui, e não é a entrega da face física, o que Jesus veio combater é a vingança. Seja ela naquele momento imediato ou seja depois. porque existe uma frase muito interessante que é a vingança é um prato que se come frio. Não é verdade? Porque, ou seja, você vai esperar a pessoa não esperar mais que você se vinga e aí você se vinga. Ou, nas lições de Maquiavel, se precisar desapunhalar um inimigo, sede atento para com ele, fazeio pelas costas. É isso. É isso. Essa é a vingança. É isso que, na verdade, Jesus veio condenar. Mas quantas vezes nós, e eu inclusive, sentimos aquela vontade de se vingar quando houve uma gravidade, algo que, de fato, e é isso que nós estamos aqui para treinar. Na verdade, o que Jesus nos convida é treinar, porque também não pense que a gente vai conseguir de cara. A gente veio se vingando durante 10, 15, 20 encarnações, se vingando, e aí hoje a gente é espírita e agora eu sou perfeito, puro, sou Madre Teresa de Calcutá, eu sou Chico Xavier, não sou. Então, até porque, o próprio Kardec nos coloca, reconhece o seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más tendências, as más inclinações. Então, todos nós ainda sentimos aquela vontade de se vingar, mas é isso que Jesus veio falar. Agora, quando a gente fala, poxa, mas se eu deixar barato isso daí, e a minha honra? O que é a minha honra? Né? Imagina, a pessoa vai lá e me ofende, fala que eu sou um isso, o senhor é um aquilo, a senhora é sua mãe, aquilo outro, e tal, não sei o que lá. Imagina que eu vou deixar barato, porque se eu não falar nada, é porque eu estou assumindo que sou. Não é assim? E na verdade, o que Jesus vem nos convidar é exatamente a mudar. E aí que Kardec fala, os preceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, porque isso aqui é minha honra, na época de Kardec ainda ele se duelava por causa disso, não é mesmo? E aí se matava, tanto que tem até uma passagem sobre o duelo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde as pessoas se matavam por causa da honra, né? Imagina, ofendeu a minha honra, né? E não que a gente não fique muitas vezes chateado com aquilo, e é um direito nosso, porque às vezes é uma injúria, é uma situação bastante grave que está sendo colocada, né? Mas eles produzem essa sustentabilidade sombria, e aí o que continua? Nascida do orgulho e da exaltação da personalidade. Então na realidade, isso a gente tem que saber dosar, e aí o que Kardec nos falou, quanto disso é o meu orgulho, o meu ego falando? Porque se eu não preciso provar nada para ninguém, nem para a sociedade, e para as pessoas que eu preciso provar, são as pessoas que me amam, já sabem que aquilo não é verdade, o que é isso? Se não apenas o meu ego tentando demonstrar algo, né? Então é isso que a gente vai ter que pesar, isso não significa, isso é muito importante, que fique claro desde já, que eu não estou fazendo apologia à agressão, Jesus também não fez, aquela pessoa que foi agredida não tem que fazer nada, nós tivemos um aumento significativo, agora com a pandemia, número de casos de agressões físicas, morais, especialmente com as mulheres, sobre as mulheres, mas também sobre as crianças, e em nenhum momento Jesus falou para deixar isso para lá, dar outra face é não tomar atitudes que nós devemos tomar, muito pelo contrário, muito pelo contrário, isso não é dar outra face, agora se nós fazemos uma atitude pautada exclusivamente no ego, na vingança, é diferente, agora se nós tomamos uma atitude contra uma mulher que toma uma atitude frente a um agressor que a agrediu, isso não é ponto de honra e nem egoísmo, vício no seu ego, isso é defesa, isso é autodefesa, isso é um direito da pessoa se defender, então isso é muito importante que quando a gente fala sobre esse assunto, é importante que fique claro que as pessoas que estão sendo crianças, mulheres, homens, ou qualquer ser humano que está sofrendo, sendo vítima de uma agressão, deve procurar os meios jurídicos, legais, adequados para tomar as suas medidas, o que nós estamos falando e o que Jesus veio condenar é a vingança, é a atitude baseada exclusivamente naquela vingança, é claro que quando você faz uma denúncia, talvez haja uma dosagem de vingança, mas é muito mais de não querer ser mais agredido do que outra coisa, então isso nós temos que deixar claro que não é isso que Jesus quis falar, não é isso que o espiritismo prega, tanto que nós vamos ver a sequência do caminho importante aqui, mas quando nós estamos pautados exclusivamente nessa honra, somente nessa honra, aí que Kardec vem dizer que o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima dos níveis das paixões terrenas, então quando a gente está sendo motivado somente por essa falsa honra, por essa, e aí você ao invés receber uma agressão que às vezes até é algo grave, e você então vai lá e agride a pessoa ao invés de tomar as medidas cabíveis? Isso está errado, porque é aí que nós começamos, por que vocês acham que eu comecei a falar de sociedade e de regras de civilidade? Porque nós temos que chegar nesse ponto, o que nós combinamos no nosso pacto social? Ninguém está dizendo que nós não temos que tomar atitudes frente às injustiças que nos são proferidas, o que nós estamos falando é que nós não temos que tomar baseado na vingança. Ok? E aí continua Kardec, ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então o que nós estamos falando aqui exclusivamente é que além de eventual situação, pode ter, nós recebemos injúrias, nós somos difamados às vezes e muitas vezes a gente se sente o que eu vou fazer? Muitas vezes a pessoa pega vai lá uma injúria no Facebook então eu vou lá injuriar também eu vou fazer isso eu vou bloquear a pessoa beleza. Agora eu vou inventar mais ainda porque daí a vingança ela ultrapassa não pode ser só aquele também porque às vezes a gente não fica só no olho por olho dente por dente a gente quer os dois olhos e aí a gente vai pautando e aí é no mínimo no mínimo os dois olhos né e por quê? Porque infelizmente a gente é evado do nosso ego a gente acaba né eu me lembro por exemplo uma situação bastante interessante que aconteceu quando eu estava trabalhando aí de repente ligaram da escola da minha filha mais velha né e aí o menino tinha esbarrado nela na hora do intervalo e tal ela caiu bateu a cabeça desmaiou e tal não sei o que lá foi um negócio efetivamente grave grave assim não nada assim mais do que isso e aí a escola me ligou e aí eu imbuído desse ar jurídico né fui imediatamente para a escola não é verdade e os meus amigos advogados e tal não sei o que lá calma fique tranquilo isso é uma coisa que acontece porque essa é a racionalidade né infelizmente eu falei não eu entendo eu acho que está certo eu sei que acontece mas eu entendo mais quando é filha dos outros não é? não é assim esse é o nosso egoísmo esse é o nosso eu entendo que acidentes acontecem mas eu entendo muito mais quando não é a minha filha que daí eu sou racional mas é esse o convite que nos é feito a agir com a racionalidade esse é o convite que nos é feito todo o tempo para que porque no primeiro momento a vontade que você tem agora eu vou lá empurrar aquele menino para ele bater também a cabeça não é isso? sei lá né não por exemplo em tese em tese não o que eu efetivamente pensei mas é a razão que você tem naquele momento e aí você pode até ter extintivamente isso mas qual o momento que a gente tem que frear isso? qual o momento que a gente tem que pensar racionalmente? o que a gente tem que fazer? o que a gente é convidado a fazer dentro das fileiras espíritas né? e do cristianismo? então muitas vezes é mais e aí o que Kardec fala é muito mais vantajoso tem muito mais hombridade aquele que recebe que suporta uma injusta agressão ou uma injusta injúria com hombridade do que aquele que faz do que aquele que repete então isso é realmente a lição de hombridade né? eu sempre cito aquele exemplo da amada Tereza de Calcutá em que ela pedia ajuda financeira para os seus pobres e tal o rapaz foi lá e cuspiu no rosto dela e aí ela pegou e ela imagina amada Tereza mas ele é um exemplo a ser seguido ela limpou e falou assim isso é pra mim e você tem alguma coisa pros meus pobres? isso é hombridade isso é essa não é à toa que ela foi Nobel da Paz né? então não é à toa que um espírito dessa envergadura é Nobel da Paz porque são atitudes pequenas e grandes como estas que tornam esse diferencial é realmente seguir o cristianismo na sua essência essa é a pergunta importante dever-se-á entretanto tomar ao pé da letra aquele preceito que nós já falamos um pouco sobre isso nós temos que levar ao pé da letra dar a outra face ao pé da letra não e o próprio Kardec diz enunciando pois aquela máxima não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa mas condenar a vingança então Kardec concluiu isso nós temos o direito de nos defender sim e às vezes é até extintivo porque se a gente receber um tapa realmente físico é muito provável que imediatamente a gente bata porque isso é instintivo não há tempo de raciocinar sobre aquele aspecto em que pese há filósofos tentando provar diferente eu tenho um amigo por exemplo que a tese pós-doutorado dele sobre filosofia do direito é que nenhum ato de instintivo é de fato instintivo porque existe um lapso temporal entre a ação e a agressão e esse lapso temporal passa por razões cerebrais e essa foi a tese de pós-doutorado dele na Universidade Católica da Bélgica e que ele é muito interessante mas é óbvio que não vou entrar também em detalhes porque isso é filosofia do direito mas o grande ponto é será que realmente nós pensamos para nos reagir? não há uma imediata agressão uma imediata defesa como instinto de preservação e aí Kardec vem nos dizer levando o ensino às últimas consequências importaria ele em condenar toda a repressão mesmo legal e deixar livre o campo aos maus isentando-os de todo e qualquer motivo de temor veja como Kardec exatamente afirma aquilo que eu disse em nenhum momento Jesus e o Espiritismo vem provar que você não tem que se defender de uma injusta agressão mas às vezes você faz isso de uma maneira adequada às vezes você faz isso por legítima defesa a própria legislação humana traz em seu conceito as excludentes de licitude por legítima defesa agora ele é bem claro a legislação é muito clara quando coloca o que é uma legítima defesa age em legítima defesa aquele que repele injusta agressão atual ou eminente utilizando os meios adequados para repelí-la então aquele que está repelindo ele não é nem crime para ser um crime você tem que ter uma ação ilícita uma ação típica ilícita e culpável para ser um crime isso é excludente de licitude não há nem ilicitude se você age em legítima defesa não que ensaou o Espiritismo ou mesmo Jesus condenar a sua defesa a sua legítima defesa a sua a repressão aquela agressão agora o que nós estamos falando claramente e mais uma vez é repelir com a vingança é a vingança seja ela naquele momento ou posterior que é pior ainda que é a vingança premeditada em que você teve tempo para você agir então isso é bastante importante que isso fique claro dentro desse nosso conceito agora o que é então dar a outra face é por isso que eu gosto de Kardec porque Kardec além de ele nos dar nos traduzir exatamente o que Jesus quis dizer dentro do conjunto de conhecimento espírita que lhe foi passado e do próprio cristianismo que ele conhecia muito bem ele vem dizer o que é de fato dar a outra face para o Espírito se não é física e se ela não é radical o que de fato é dar a outra face é não se deve pagar o mal com o mal então se nós recebemos um mal e se nós nos defendemos daquele mal ok mas nós não temos que pagar aquele mal com o mesmo mal o mal equivalente ou o mal pior que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde para abater o seu orgulho não são raras as vezes que nós somos agredidos e muitas vezes injustamente mas na maioria das vezes ao considerar esse preceito reencarnação e múltiplas encarnações talvez em muitos casos em que nós somos vítimas nós não somos injustamente vítimas nem sempre somos injustos então muitas vezes a agressão ela é fruto de uma ideia anterior de algo que aconteceu numa outra encarnação isso não significa que nós não temos que repelir mas nós não temos que nos vingar e temos que aceitar puxa realmente isso aqui serve para moldar o meu orgulho isso serve para que eu abaixe um pouquinho o que mais que maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender então ainda bem se nós estamos sendo ofendido o que nós temos que pensar é que bom ainda bem que nessa encarnação eu não sou o ofensor porque podia ser pior então se eu aceito ser o ofendido eu aceito que aquilo me aconteceu por alguma razão há um propósito isso é muito claro naquele propósito e aí consequentemente eu sou responsável por aquilo e devo então perdoar porque às vezes a gente não quer perdoar o nosso irmão porque muitas vezes a gente fala assim ah mas se eu perdoar eu estou desculpando ele aí não vai ter punição nenhuma para ele lê de engano isso não é o perdão o perdão não absolve o carrasco o perdão não absorve o que acontece com o perdão é que ele nos quebra o elo que liga a vítima ao agressor ao quebrar esse elo porque enquanto você está lá tentando se vingar ou lembrando ou magoado com aquela situação você pensa às vezes 100% do tempo naquela pessoa que ele fez o mal e aquilo fica naquela fonte energética ligando e tal quando você perdoa não é esquecer o que lhe foi feito quando você perdoa você libera aquela pessoa imagine que se Jesus tivesse que porque isso é uma ideia equivocada da lei divina aquele que ofendeu tem que pagar para o ofendido não pode ser para outro não pode ser para a sociedade não tem que ser para aquele não você paga para a lei é para a lei imagine só quantas pessoas ofenderam Jesus na sua última reencarnação que ele tinha que passar ser filho de todo mundo então agora reencarnar e ser filho de todo mundo ou de algum jeito vir para poder a pessoa pagar com ele não isso não faz sentido então imagina que coisa doida então o fato é que o que nós estamos falando aqui é que o perdão libera agora a absolvição do carrasco ela só acontece a partir do momento em que há um arrependimento aí ele depois ele vai ter a reparação ele vai ter que primeiro entender aquele mal e depois ele vai ter que reparar aquele mal seja para a vítima ou seja para a sociedade porque ele repara para com a lei para com a energia do planeta né de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma isso é dar outra face então se nós estamos recebendo uma injustiça e sabemos que isso é uma injustiça receba ela pacientemente é difícil é muito difícil mas esse é o treino que nós estamos fadados a vencer ou não também não tem problema se a gente não vencer vai ter outras encarnações para a gente treinar né e quem não quiser eu sempre digo não tem problema porque às vezes a pessoa não quer ir para o mundo de regeneração ela pode voltar continuar no mundo de provas e expiações mas daí vai ser ajudado lá um outro planeta e tudo mais que mais vale ser enganado que ser enganador quantas vezes no dia a dia nós somos enganados por pessoas mas é melhor que a gente seja enganado e por fim arruinado do que arruinar os outros então veja o que significa dar a outra face dar a outra face é você compreender que primeiro nem sempre todas as injustiças são realmente injustas e aí nós temos que ler aquela parte do evangelho segundo o espiritismo causas atuais e causas anteriores das nossas aflições e é por isso que Jesus fala bem-aventurados os aflitos porque deles é o reino dos céus porque todos nós estamos resgatando serão consolados serão consolados então serão consolados como? através exatamente de suportar todas essas situações e aí a partir daquele momento se suportar sem vingança sem ódio com resignação vai receber de fato esse grande prêmio que é o mundo de regeneração ou seja o caminho que seguir então o fato então a primeira coisa é essa o consolo é você se pacificar a tentar que o erro e não vai contra você o que é 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 exatamente a Marisa comenta para quem está online o consolo é exatamente saber que quando a pessoa errou ela errou para ela o primeiro a se sujar foi ela e talvez você esteja se livrando de uma situação de um erro do pretério que tenha cometido contra a sua contra a lei divina então esse é o grande fator então o que nós temos que ter em mente a respeito de dar a outra face é que dar a outra face é a gente entender que somos então um responsáveis pelas nossas atitudes dois que as as consequências das nossas aflições elas tem uma causa seja nessa encarnação ou na encarnação anterior e que nós devemos suportar essas dores de maneira com muita hombridade né aquilo que for injusto devemos tomar as atitudes jurídicas cabíveis da sociedade e tudo mais mas devemos ter para si que nunca fazer isso com maneira de ser vingativo ou de maneira que sermos a palmatória do mundo era isso que eu tinha para falar por hoje sobre dar a outra face do mundo Legenda Adriana Zanotto